Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós, certo mano? Olha o tamanho da pipa que a gente tá fazendo ó, gigante a pipa, praticamente aqui ó, maior que o sofá, certo? Aqui pra vocês verem mano, o tamanho do papel de seda, ok? Quando eu terminar aí, vocês vão estar vendo aí. Olha o jeito que o maluco tá fazendo a pipa dele, aí maluco doido. E aí meu mano? Olha o jeito que o maluco tá fazendo a pipa dele, olha o tamanho da pipa. Isso é louco pai, é isso aí hein mano. Já é que esses cortes. Esses cortes na pipa aí ó, piponinho grandona, gigante, certo? Só alegria. A gente vai fazer essa pipa aí, vai voltar com ela pronta aí, certo? Eu vou encapar ela, vou mostrar pra vocês aí como tá fazendo a encapação. Pipa do maluco ali ó. Fazendo a pipa aí doido. Fazendo a pipinha aí, pequenininha né? Imagina se a pipa fosse grande então. Você tá louco hein pai, isso aí né? Vamos ver se ela vai sair do chão né? Não, mas vai ó, você tá maluco? Show de bola, já tá pra fazer um pipiquininho aí também ó. Então é isso, certo? Quer até ver se vai ficar boa pô. Vai se dando certo hein maluco? Vai se dando certo. Vai se dando certo. Vai se dando certo. Vai se dando certo. Vai lá que eu corta maluco. Vai lá que eu corta maluco. Maior que eu corta maluco. Maior que eu corta maluco. Maior que eu corta maluco, você vê? É isso mano, ó. Só alegria. Salve rapaziada mano. Terminei aqui a encapação certo. Não vem que eu aperto desse jeito aí mesmo. Ok? Aqui ó, show de bola. Só alegria. Tô vendo a pipa. Eu passei umas linhas aqui ó. Tá vendo que eu passei umas linhas aqui ó. Passei essas linhas aqui pra ela não chegar a rasgar. Não que foi nós. Foi aqui ó. Passei, passei. Passei aí maluco. Gui maluco. Foi aí? Então galera, ficou daquele jeito. Eu passei umas linhas ali pra ela poder não rasgar no alto, certo? A gente vai encapar. Com a temporada de encapar, finalizar ela aí. Vou trazer pra vocês ela encapada aí, certo? Só alegria. Bora que boa. Aí rapaziadinha mano ó. Só alegria. Encapando aí ó. O pônei vai passar uma fita aqui depois. Pra ela enquanto foi aqui não chegar a rasgar. Certo? Mas é isso mano. Ela é grandona aí ó. Aqui tá a longa distância a câmera ó. Mas ela é gigante hein. Aí galerinha ó mano. Eu passei essa linha aqui ó. Tá vendo essa linha que eu passei aqui? Essa fita. É pra não deixar a fita rasgar no alto. Sério que como ela é muito grande. E é de papel de seda. Então a gente faz isso aí ó. Olha lá ó. A gente que eu passei. Ok? Passei o cada lado. Eu passei em uma, duas, três. Três linhas. Cada lado. Uma, duas, três. Lá três também. E aqui embaixo duas né. Que foi uma. Uma, duas. Uma, duas. Certo? Pra não rasgar no alto. Ok? Vou finalizar ela. E vou trazer pra vocês vejam que ela vai ficar. Ok? Tirando que eu tenho que emborcar ela aqui ainda ó. Não que eu emborcar. Vai pegar uma pressão aí hein. E aí rapaziada. A gente terminou a pipa aí. Certo? Falta fazer só o bico. Vai finalizar o bico agora. E aí Thiago. Botar uma pilha mano. Pega lá. Pega lá. Fica do seu lado lá. Fica do seu lado lá. Vocês tem uma noção do tamanho dela aí rapaziada ó. Olha lá. Olha o tamanho dela ó. O Thiago. Agora eu vejo. Nem dá pra ver direito. Coloca ela no chão aí. Seu lado aí. Olha. Nem pega na câmera direito ó. Não. Deixa eu bater. Minha testa. Sua testa né. Você tem quantos metros? Você falou a minha altura? Tem. 1,65 mano. 1,65 mano. Mas é pequenininho hein. Então esse tem 1,50 então praticamente. Não. Tem mais. 1,60? 1,62. 1,62 mano ó. Tá na besta aqui ó. 1,62 centímetro aí. Show de bola né. Ficou massa? Rapaz. Top de linha né. Show de bola. Vamos fazer o bico agora. Dar uma embocada nela. E é isso aí rapaziada. Ficou show de bola mano ó. Só alegria. Rapaz. 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 Salve rapaziadinha mano. Olha o tamanho dessa pica. Certo. Galerinha ó. Olha o tamanho do pé. Quase do seu tamanho tia. Quase do seu tamanho né Tindorrela. Cê é louco. Vai pegar o pesão monstro viu. Olha o vento já tá batendo nela. E o vento tá nada fraquinho né. Tá batendo. Tá muito fofo. Tá mano. Tá pegando já. Tá certinho. Tá certinho hein garoto. Batei umas. Batei umas. Fita aqui galerinha ó. Pra ela não poder rasgar no alto. Tá vendo Tindorrela. Aham. Quase da pressão do vento né cara. Quase da pressão do vento aí. Cê vê ó. E o papel obedece certinho. Cê é louco garoto. Show de bola é isso aí. É. Mas a gente vai fazer mais um dos tipos desse tamanho né Tindorrela. Fazer mais aí. Vai girar doido. Vai girar. Vai bater no chão já era. Olha que tá porra. Esse netão é doidão. Mas é isso aí galerinha. Vai se inscrever no canal. Vai deixando seu like pra agradecer. Olha lá ó. Olha lá ó. Papo. Mas é isso aí. Se inscreve no canal. Deixe seu likezão pra agradecer. Um ao 20 mil mano. Esse é o canal.